Olha quem apareceu de volta nesse canal. Olá, pessoal, tudo bem? Vocês viram no título, então, do vídeo. Eu não tô muito legal hoje, por isso eu vou ficar o dia off em casa. E eu vou aproveitar e contar pra vocês o motivo do meu sumiço aqui do YouTube. Então, agora eu tô indo pro hospital. Eu já falei com vocês no meu Instagram, se você não me segue, me siga, que daí você já fica sabendo do que tá rolando antes de eu postar. Eu tô com muita dor nas minhas costas. Muita, muita, muita. Tá parecendo até uma crise de rim. Dói bem aqui, assim, ó. Então, eu acordei com dor de garganta, já tomei remédio pra febre e tô indo no médico. E é isso. Nossa, meu corpo inteiro dói. Parece que eu fui atropelada por um caminhão. Então, eu vou conversando com vocês e contando a hora que eu voltar o motivo do meu sumiço do YouTube, tá? Minha boca tá machucada, deu ruim semana passada, então tá cicatrizando agora. E é isso. Tô feliz de estar falando com vocês de novo. Tá bom? Então, bora lá agora. Tô, coloquei uma roupinha moletom mesmo, porque eu tô com o corpo muito doído. Vambora. Gente, acabei de chegar aqui no hospital. Então, provavelmente eu vou descer sem minha câmera, né? Porque eu não gosto de descer com câmera. Mas, eu vou avisando vocês, já falei com algumas pessoas aqui. Eu acho que provavelmente deve ser rim. Eu já tive crise de rim há uns três anos atrás. Torçam aí que não seja nada, tá? Ok, agora aqui as pessoas tão olhando eu com a câmera. E a hora que eu voltar, eu volto com notícias pra vocês, tá? Minhas costas tão dando demais. Não sei como é que eu tô dirigindo. Mas eu vou lá. Máscara e boa. Até daqui a pouco. Oi, galera. Voltei. Depois de sei lá quanto tempo, meio-dia e quatorze eu dei a entrada. E agora são duas e trinta e oito da tarde. Não estou com covid. Não tô. Os sintomas da dor de garganta do covid é bem diferente da dor de garganta que eu tô. O covid não dá pulso na garganta. Eu tô com pulso na garganta. Então, minhas costas doem demais. Fizeram testes de urina. Eu estou com sangue na minha urina. Ai, esse cabelo. Eu estou com sangue na urina. Então, já me deram dois tipos de antibiótico. É. E eu... Eles me deram uma farmácia de remédio. É sério. Cadê? É uma farmácia de remédio. Enfim. Tô indo pra casa. Já peguei testado. Vou ficar de dois dias já testado em casa. É isso. Eu pretendo melhorar. Vou continuar tomando remédio que eu tava tomando. Passou o efeito do remédio que eu tomei em casa. Então, ai, eu já tava desesperada de dor. Já tá doendo muito. Então, vou chegar em casa agora, comer alguma coisa que eu não comi nada. E tentar repousar, tomar bastante água pra ver se isso melhora. Minha boca também tá linda, né? Mas já tá cicatrizando. E é isso, gente. Agora vamos pra casa. Que eu tô começando a ficar quentinha. Mas creio que não seja de febre, não. E daí eu falei pra moça. Pode ser que eu tendo com Covid? Não, Bianca, nenhum. Se você toma, você apresenta. Tá tranquilo. E... Vou ir pra casa. Então, bora. Gente, eu acabei de chegar em casa e tô... Tô vendo os remédios, né? Eu tenho amoxifilina pra tomar. Nitro, blá, 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 que é um outro antibiótico. Ibuprofeno e Paracetamol se doura ou febre. Minha letra saiu um garranjo. Porém, tem tudo isso de remédio. Eu tenho a farmácia na minha casa. E eu vou tomar já, porque tá me dando febre de novo. Eu tô começando a tremer e tô com muita dor nas costas. Então, eu tenho que tomar Paracetamol nesse momento. Não sei qual que é. Enfim. E como eu tô meio sem fome, com muita dor, eu bati morango congelado com leite. Olha, fica tipo um milkshake, assim. E aí, é isso que eu vou tomar pra sentar no sofá e conversar com vocês. É, eu recebi visita desse sofá, tá meio cagado. O que que aconteceu que eu sumi do YouTube, né? Vocês querem muito saber o que aconteceu. Gente, não aconteceu nada. A diferença é que, há umas três semanas eu fui chamada, fui contratada pra trabalhar numa clínica, fazendo a parte mais de clareamento, de limpeza, o que eu já faço no meu consultório, e a parte de harmonização. E de captar pacientes que foram, de certa forma, esquecidos nos prontuários. Então, o que que tava acontecendo? Eu tava trabalhando lá. Praticamente todos os dias, o dia inteiro. E aí, tendendo pacientes na minha clínica, depois das seis. Então, tipo, seis e meia, eu marcava pacientes na minha clínica, e deu certo, correndo de lá, pra chegar na minha clínica, deixar tudo arrumado e entender o paciente. Às vezes, dois pacientes, depois da minha outra clínica. Então, eu tava ficando muito corrida, eu não tinha tempo nem de respirar. Eu chegava quase na clínica, né, seis e pouco, morrendo de sono. Morrendo de sono, muito mal. Então, daí a gente conversou, e eu trabalho lá só na parte da tarde agora, e na parte da manhã eu resolvo as minhas coisas, do tipo, ah, eu preciso ir ao mercado, eu preciso resolver coisas da loja. Então, eu faço tudo isso na parte da manhã, ou depois das seis. E tá acontecendo dessa forma faz uma semana, praticamente. Então, assim, agora que eu tô conseguindo colocar minhas ideias no lugar, agora que eu tô conseguindo pensar como é que eu vou fazer, os vídeos aqui vão mudar. Não vai ser mais que terça, sexta e domingo, vai ser nas quartas e domingo, pra dar tempo de eu criar um conteúdo pra vocês, mostrar alguma coisa da minha rotina, mostrar alguma coisa interessante pra vocês, a não ser ligar a câmera e gravar qualquer coisa, sabe? Então, eu quero muito que dê certo dessa forma. Eu tô aqui sentada no sofá com dor de garganta e dor nas minhas costas. Ficou bom isso, hein? E pra falar pra vocês isso, eu espero que vocês entendam o que tá acontecendo. Respeitem esse tempinho que eu pedi, mas eu vou voltar a postar vídeo pra vocês. Provavelmente vai ser mais vlogs, tá? Eu já vou avisando, vão ser mais vlogs no meu dia, não tantos vídeos, tipo, ah, maquiagem, essas coisas, talvez algum dia eu grave alguma coisa ou outra, mas vão ser mais vlogs pra vocês participarem da minha rotina e tudo mais, tá bom? Não contei pra vocês, mas eu troquei de celular de novo. Lembra que eu tinha o 11 Pro, e aí eu troquei por um 7 Plus, porque eu queria abrir minha loja, tava tudo complicado na pandemia, e agora eu consegui pegar de novo, eu tava entre o 11 e o XS Max, e eu voltei com o XS Max, porque foi o melhor aparelho que eu já usei na minha vida. Troquei na loja da minha irmã, pra quem não conhece, o iPhone Clube Curitiba é a loja da minha irmã, trabalha com o semi novo e tal, e eu peguei esse celular aqui de 512 gigas. Agora eu tenho giga pra caramba. E antes que vocês perguntem no Instagram, eu me vejo aqui com outro celular. E é isso, gente, eu vou descansar um pouco, repousar um pouquinho, e assim que eu der uma melhoradinha, eu falo com vocês de novo. Nossa, olha esse cabelo, eu já tô todo cagado. Eu tô sem maquiagem, eu quero ser beijo desse jeito, e vocês que lutem, tá bom? E esse conjuntinho Mara é da minha loja, ele é da marca Rush, e tem lá na minha loja, ele é uma gracinha. E é isso, pra daqui a pouco. Gente, eu preciso comer alguma coisa, não tem nada no iFood, então eu tenho isso aqui no meu congelador, que é uma sopa de feijão congelada da Cookie. Eu vou agora congelar. Esse vídeo nem devia ir pro ar, sério. Olha o meu estado. Senhor amado, eu tava tendo calafrio até agora, também mais um remédio. E gente, eu acho que vou finalizar esse vlog por aqui, porque vai aparecer o doente, 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 doente. E não é o intuito desse vlog, tá bom? Tô esquentando minha sopa, e tô tremendo de frio, tô com febre de novo. Então tomei meu remédio, e agora eu vou dormir. São, sei lá, 8 horas da noite. Desculpa terminar o vídeo assim, mas... Não tem sentido eu continuar agora. Beijos, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau!